O Rio Meia Ponte chegou ao nível crítico 2. O alerta foi feito pela Secretaria do Meio Ambiente. A indústria e os produtores rurais captam acima do ponto de captação, então vai valer a regra do 50% agora do volume otorgado. Então se uma pessoa tem 100 litros para captar, ela passa a ter 50 desde ontem, ok? O equilíbrio da bacia do Rio Meia Ponte é uma das principais preocupações da Secretaria do Meio Ambiente. O órgão estabeleceu ações que não afetarão a distribuição de água. A captação em período chuvoso passa de 40 mil litros por segundo. E nessa época de seca, não é mais de 3,3 mil litros. O mais importante é que a população que ainda não sente o racionamento em casa entenda que economizar água faz toda a diferença. É muito importante que a cidade reduza o consumo. Porque o que acontece? A Saneago capta a quantidade necessária para a produção para distribuir na cidade. Então à medida que a cidade diminua o consumo, e isso aconteceu, especialmente logo no dia da coletiva, no dia seguinte a gente já teve uma redução, a Saneago pôde produzir menos água porque a demanda é menor, e com isso ajuda a garantir que exista água disponível para todos até o final do período de seca. O Meia Ponte é um dos rios mais importantes em Goiás. O rio é utilizado para abastecimento de água, irrigação de lavouras, sobrevivência de animais e lazer. Por enquanto, os produtores e moradores das cidades não estão sofrendo com a falta de água, mas com o período de estiagem, o nível pode baixar ainda mais. À medida que a seca vai chegando, vai apertando a seca, vai diminuindo o volume no rio. Então o rio que tinha uma certa quantidade, ele vai reduzindo. Isso é normal a partir do momento que parou a chuva, nós temos mais de 90 dias sem chuva no estado. Então o que se faz? Quem está captando acima e irrigando, reduz o volume. Quem tem barragem e não está soltando a descarga de fundo, reduz o volume de vazão. Então tudo isso, acima do ponto de captação, está sendo organizado com monitoramento e fiscalização para garantir que essa água continue vazando. Então tudo isso, acima do ponto de captação, está sendo organizado com monitoramento e fiscalização. Então tudo isso, acima do ponto de captação.